Olá, veja agora o que é notícia no Parlamento Municipal de Santa Maria, agora no Minuto da Câmara. Em defesa da Universidade Federal de Santa Maria, o Parlamento Municipal promoveu audiência pública para debater o corte de verbas nas instituições públicas de ensino superior. A Assembleia teve a participação do reitor da UFSM, Paulo Burman, vereadores, professores, estudantes e comunidade em geral. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis omissões da Prefeitura Municipal na fiscalização das casas de acolhimento de crianças e jovens de Santa Maria, realizou mais cinco depoimentos. Foram ouvidos Thaís Sangói, psicóloga do Lar de Míriam, Ana Amélia Andrade, assistente social do Lar, Kellen Oliveira, atual coordenadora do Lar, Graziella Carpes, ex-funcionária da instituição, e Onofre Stanilasky, gestor da Unidade dos Aldeias Infantis SOS. Na sessão plenária do dia 14 de maio, foi aprovado um projeto de lei. Essa matéria considera de utilidade pública municipal a Associação Guerreiros-Tai. Na mesma sessão, houve a formação de uma comissão especial. Essa irá analisar o projeto de lei complementar que institui a taxa de licenciamento ambiental. A comissão especial, criada para tratar do projeto de lei que tem por objetivo proibir a circulação de carroças no centro da cidade, avançou nas discussões. Nesta semana, os vereadores integrantes da comissão ouviram o superintendente de trânsito do município, Orion Ponce, e o secretário de desenvolvimento social, João Chaves. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania promoveu reunião pública com o tema Atuação nos Direitos Humanos. O encontro reuniu representantes de universidades e faculdades de Santa Maria e aconteceu no dia 15 de maio, no plenário da Câmara. O vereador Alexandre Vargas entrou para a galeria dos ex-presidentes do Parlamento. Na solenidade, ele destacou que o marco do seu mandato foi a entrada da TV Câmara em canal aberto. Vargas foi presidente em 2018. A escola Antônio Francisco Lisboa recebeu a amostra à participação do Poder Legislativo no processo de inclusão. A amostra, organizada pelo Arquivo Geral da Câmara, reúne mais de 50 leis municipais que regulamentam ações direcionadas às demandas de portadores de deficiência e familiares. Veja mais notícias da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.